Bom, eu começo a construir a minha biblioteca meio por acaso, porque eu não fui um adolescente leitor, eu comecei a conhecer literatura a partir dos 20 e poucos anos, só depois que eu entrei na universidade, e antes disso, quando eu fazia um cursinho pré-vestibular, um professor de literatura nos aconselhou a ir à Feira do Livro de Porto Alegre, até então eu nunca tinha ido, e chegando lá eu encontrei dois livros, e eu acho que esses dois livros foram os fundadores da minha biblioteca, um deles eu já não tenho mais, que é um livro de contos do Caio Fernando Abreu, era uma coletânea de contos dele, e um outro livro que eu ainda tenho, que é o livro Don Quixote, e ele era um livro que na época estava barato, por material que tinha na banca, e eu me lembro que eu comprei o livro sem saber do que se tratava, mas eu gostei da capa, gostei do material, e só mais tarde que eu fui acabar lendo, e depois ao longo do tempo eu comecei então a comprar mais livros, mas assim, quando eu comecei a me dar conta de que eu estava formando uma biblioteca, foi depois de ter entrado na universidade, porque eu comecei a perceber que eu tinha perdido muitos anos, sem ter lido nada, então eu passei dois anos da minha vida comprando livros desesperadamente, então eu comprava de tudo, desde livros sobre economia, sociologia, filosofia, literatura, tudo, e o meu intuito, eu achava que eu podia saber tudo, eu achava que o conhecimento era algo que eu conseguiria dar conta, então essa foi a minha vontade de ter uma biblioteca, de achar que eu poderia dar conta do conhecimento, até que passou algum tempo e eu percebi que não era possível. Bom, no início, quando eu comecei a formar a minha biblioteca, ela tinha só uma prateleira, então eu fazia uma organização alfabética, e era uma organização que eu consegui ter, até quando eu tive uma estante de livros, eu ainda conseguia ter uma ordem alfabética. Depois, quando a biblioteca começou a aumentar, eu não consegui mais manter a ordem alfabética, e acabou sendo uma coisa bem anárquica, então os livros chegavam e eu colocava de qualquer maneira na estante, e eu passei até então uma memória fotográfica dos meus livros. E assim, quando eu estava no auge de comprar livros, quando a minha mãe, por exemplo, entrava no quarto e limpava alguma coisa, ou tirava as coisas do lugar, quando eu chegava em casa de noite, eu sabia que alguém tinha mexido na minha estante. Tal era a minha memória fotográfica. Hoje em dia, como a idade vai chegando, eu não consigo mais ter uma memória fotográfica tão forte, mas eu consigo ter uma noção de onde estão os livros. Então hoje a minha organização está mais ligada à questão dos assuntos que eu estou trabalhando no momento, do que uma ordem alfabética ou por assuntos variados, mas tem a ver com autores diferentes, mas que tem a ver com algo que eu estou escrevendo, algum artigo, ou algum conto, ou uma... Bom, não se dá numa relação direta dos livros que eu tenho aqui com o livro que eu escrevi, o Beijo na Parede, mas de certa forma sim, tem alguns livros que acabaram me influenciando. Alguns estão aqui, outros estão na casa da minha mãe ainda, mas os que eu tenho aqui, o Don Quixote, que eu já tinha mencionado, um outro livro também que me influenciou bastante foi o Oliver Twist, também os livros do Pedro Juan Gutierrez, que é um escritor cubano, e Grande Sertão Veredas também, que foi um grande livro que me ajudou, me influenciou bastante também na escrita, e fora alguns outros livros, mas daí se relaciona mais com a questão da filosofia, eu gosto muito de ler Freud, leio Heidegger, Sartre também, Sartre é um autor que eu gosto muito, então eu tenho uma biblioteca que ao mesmo tempo me influencia, mas alguns não tão diretamente, alguns mais diretamente, outros mais indiretamente. Sim, a gente sempre tem o livro favorito, eu tenho um que eu guardo com muito carinho, que é o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, um livro de uma escritora da década de 60, uma escritora negra, uma das primeiras escritoras negras a escrever um livro, na verdade é um diário, um livro que depois foi traduzido para 13 idiomas, e que infelizmente hoje não é muito conhecido, mas ele é um livro que me ajudou muito quanto a minha formação literária. E Miyakoto, escritor moçambicano também, todos os livros dele para mim são essenciais, importantes, foi a minha dissertação de mestrado também, e junto com o Miyakoto os livros do Nietzsche, Nietzsche também trabalhei no meu mestrado, meu mestrado acabou sendo Miyakoto e o Nietzsche, trabalhando no niilismo, então também é um autor que eu acho bastante importante. E tem outros títulos também que eu gosto muito, o Carlos Drummond de Andrade é um autor que eu sempre olho, sempre volto, sempre releio, então são títulos que eu acho importantes, o Manuelzão e Miguilin do Guimarães Rosa, para mim é um título essencial, e claro, não podia faltar a Clarice Lispector, acho que a Clarice, A Hora da Estrela, para mim é um dos melhores livros dela. Eu acho que falta aquele livro que está na biblioteca infinita do Bortes, aquele livro que desce conta de todo conhecimento do mundo, aquele mesmo livro que eu quis ter no início da minha vida adulta, aquele que pudesse me dar todo conhecimento que eu poderia ter. Na verdade, esse livro não existe. Mas, se eu tivesse que colocar algum livro na minha estante, esse mais possível, acho que é a Montanha Mágica do Thomas Mann, porque não só pelo tamanho, mas também por uma questão de desafio. Eu gosto de livros que nos desafiem. O Ulisses do Joyce foi um livro que me desafiou bastante. Não consegui terminar de ler o livro, mas é um livro que me desafia muito. O Grande Sertão Veredos também foi um livro que me desafiou muito. Então, em busca do tempo perdido também, comecei com o primeiro, mas não consegui terminar os outros. Então, são livros que me estimam e que eu acho que me desafiam. Então, acho que a Montanha Mágica do Thomas Mann, acho que está faltando a mim também. Bom, tem um livro do Gonçalo Tavares também, Uma Viagem à Índia, escritor português. Tem uma passagem aqui que eu gosto muito, que é assim, Já se viram homens a tentarem ser delicados com uma flor na mão direita. E já se viram outros homens a tentarem ser delicados com um martelo. Ambos os métodos falharam. A delicadeza não necessita de recursos excepcionais. Somente a própria mão. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau